Música Esse laboratório é chamado de Laboratório de Interface and Performance da parte de agricultura, é um laboratório espelho, então na Evonik nós temos três laboratórios de agro, um na Alemanha, um em Richmond, nos Estados Unidos e agora aqui em Americana, no Brasil. Então nós temos três hubs de inovação para pesquisa e desenvolvimento da parte de agricultura e a função desse laboratório é trabalhar com os diversos tipos de formulações e desenvolvimentos para a parte agro. Música Nós dividimos o laboratório em três partes. A primeira parte é para desenvolvimento de formulações de adjuvantes, formulações contendo químicos convencionais como fungicidas, pesticidas e herbicidas. A segunda parte é para tratamento de semente, então nós conseguimos tratar sementes de soja, de milho, de trigo, entre outras. E a terceira parte do nosso laboratório, o Laboratório de Microbiologia, onde nós conseguimos desenvolver formulações contendo biopesticidas e bionuculantes, como fungos, bactérias, entre outros. Música Gostaria de convidar vocês a virem conhecer o nosso laboratório de agro no ATC e ver como os aditivos da Evone, que estão presentes na nossa vida cotidiana. Então, vem conhecer. Música Evonec. Leading Beyond Chemistry.